E a gente precisa saber como é que fica o tempo daqui pra frente. Vamos aos destaques do Notícias Agrícolas de hoje, desse instante. A Virgínia Alves, Davi, botou esse aviso, hein, Sérgio Braga? Veja aí. É, vamos lá. Canal de umidade favorece nuvens carregadas, João Batista. Em MET, Instituto Nacional de Metrologia, alerta, alerta, por entanto, no entanto, para chuvas intensas no Brasil central. Esse é o destaque do Notícias Agrícolas hoje. A gente tem destacado essa condição climática e ainda completa dizendo o seguinte. Na região sul do país, a condição continua sendo de tempo muito seco e com previsão de melhora só na última semana do mês. Portanto, nuvens carregadas e alerta de chuvas intensas no Brasil central, João Batista. E lá embaixo nada. Vamos ver, vamos comprovar no satélite do NOA. Em tempo real, como é que estão, onde estão as chuvas hoje, Davi da Luz? Vamos ao satélite do NOA. Está aí, ó. Como sempre, naquele corredor que nós estamos mostrando antecipadamente pela meteorologia, o canal de chuvas que está em cima de Minas Gerais, é o pessoal que está relatando para a gente aqui, está no Mato Piba, está no Goiás, está no Mato Grosso, está no Pará. Então, tem um corredor também atingindo a Rondônia, o Acre, enquanto que aqui embaixo, de São Paulo para baixo, nada. Paraguai, Mato Grosso do Sul, aberto, também como está aberto lá no Nordeste, no Leste, do Nordeste brasileiro. Essa é a situação. Vamos ver com a Climatempo as máximas e as mínimas para hoje, Davi? Nesta terça-feira, a frente fria vai seguir avançando no oceano próximo à costa da região sudeste e vai reforçar as instabilidades sobre o estado do Rio de Janeiro, Minas Gerais e também no Espírito Santo. O alerta é de temporais sobre áreas do interior e norte fluminense, na Grande Belo Horizonte e por todo o centro e sul capixaba. Tem risco para pancadas de chuva forte também sobre a capital Vitória. Na cidade de São Paulo, o dia pode começar com algumas nuvens, mas aos poucos o sol vai predominar e as temperaturas se elevam. Tem condições para pancadas típicas de verão, principalmente entre a tarde e a noite. O tempo vai seguir firme, ensolarado e seco sobre áreas do interior da região sul e também no sul de Mato Grosso do Sul. A umidade relativa do ar pode atingir índices críticos nas horas mais quentes do dia. No norte e nordeste do país, sol e pancadas de chuva forte tem risco para temporais. Em Manaus, Belém e também Porto Velho. O alerta de temporais também vai persistir sobre a região do Distrito Federal, em Goiânia e também sobre o leste e norte de Mato Grosso, no decorrer desta terça-feira. A máxima chega aos 31 graus em Porto Alegre, faz 32 graus no Rio de Janeiro, mínima de 24 e máxima de 33 graus em Salvador e em Manaus a máxima não passa dos 28 graus. Pois é, então não bastasse a chuvarada sobre o Mato Grosso, hoje nós temos alerta, não só pela Climatempo, também pelo IMET, dizendo que teremos temporais, mais temporais sobre o Mato Grosso. O Davi, vamos fazer uma previsão mais à frente? Vamos pegar aquele acumulado de chuvas, o mapa de acumulado de chuvas que o agroclima costuma nos mandar, hoje o acumulado vai do dia 20 ao 24, ou seja, dia 20 é segunda-feira que vem, é isso não, domingo que vem, domingo até a próxima quinta-feira da outra semana. Essa é a concentração de chuvas que nós vamos ter. Vai abrir no leste, lá de Minas Gerais, na Bahia, do Nordeste, mas vai ter muita chuva ainda acontecendo no sul de Minas, vocês estão vendo onde está amarelo aí, é o maior número de chuvas, e entra um pouco de umidade no sul do país, conforme nós estamos relatando aí, o próprio Notícias Agrícolas está dizendo, através do IMET, que chuvas só no final do mês para o sul do país. Muito bem, dito isso, Davi da Luz, vamos ver a previsão do programa COSMO, o IMET, como é que ele nos mostra os próximos dias, a partir de amanhã, quarta-feira, dia 16. Vamos em frente. No ar está 16 aí, ok? 17, quinta-feira, dia 18, sexta, 19, entra uma umidade no Rio Grande do Sul, no leste, só no leste mesmo, pessoal, e a chuva lá em cima. 21, segunda-feira, 22, e a chuva continua lá em cima. Parou 22. Então, está certo, Davi, vamos revisar, vamos repetir para que o pessoal se localize com as suas, com as datas, vocês veem que tem umidade entrando no Rio Grande do Sul, mas vai para o leste, infelizmente. Por isso que é a próxima semana que a meteorologia está informando. Roda aí, Davi. Dia 17. 18. 19 no ar, olha lá. Aí tem no Paraná, 19. 20. 21. Terça-feira, 22. E para aí. Muito bem. Então, é uma concentração preocupante de umidade no Mato Grosso, certo? Porque o tempo rodou, 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 mas as chuvas continuaram ali previstas, muita chuva naquele eixo ali de Minas, passando pelo Triângulo Goiás e Mato Grosso. E lá embaixo, praticamente nada. E aí E aí E aí E aí E aí